Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Seguinte rapaziada, hoje o vídeo vai ser meio diferente aí. Vocês que gostaram aí do último vídeo trazendo alguns pontos turísticos aqui de Natal. Hoje eu vou trazer outro aqui que é o maior cachoeiro do mundo, considerado o maior cachoeiro do mundo. Estou mostrando aí as imagens para vocês, a imagem de drone aí, o cachoeiro. Ele tem cerca de 8.500 aí, é o que? Metros? Tem cerca de 8.500 metros aí de extensão. E é isso, hoje eu vou estar mostrando aí para vocês lá dentro como funciona. Quem aí não conhece, eu vou estar mostrando tudo para vocês. Então fica ligadinho, deixa o like aí porque esse vídeo vai ser top, vai ser insano. Se inscreve no canal, você que não é inscrito e comenta aí sua sugestão de vídeo para o próximo vídeo aqui. E para o próximo local turístico aqui que eu posso trazer para vocês. Então é isso, vou filmar tudo aqui para vocês. E é nóis, valeu, falou e até lá o cachoeiro. Fui! Como vocês podem ver aqui, eu estou dando um zoom para vocês. É até um formato de um caju a entrada. E a castanha lá, está escrito lá, bem-vindo ao maior cachoeiro do mundo. E aí gente, seguinte, como vocês podem ver, aqui já faz parte do cachoeiro. Se liga aqui, já está invadindo até a pista. Do outro lado já tem plataformas aqui para o cachoeiro não invadir a pista, como vocês podem ver aqui. Olha aí, isso tudo já faz parte do cachoeiro. Bem estreitinho já, que ele já está invadindo. Olha, olha, dá para ver o cachoeiro. Olha só gente, seguinte, meu pai está estacionando lá o carro e aqui já é a entrada do cachoeiro. Liga, tem o caju e a castanha aqui também. Sejam bem-vindos ao maior cachoeiro do mundo. E tem castanha, chapéu, tem tudo. Lá para dentro está o cachoeiro. Aqui é a entrada, agora como vocês podem ver, outra feirinha. E aqui é a entrada, como vocês podem ver lá, já o cachoeiro lá dentro. E aqui é a entrada, já o cachoeiro lá dentro do cachoeiro. Aqui é o Pokémon Go, que deveria ter um cachoeiro. É o que? Pokémon Go, meu amigo. Meu Deus. Aí gente, seguinte, isso aqui é o cachoeiro. Como vocês podem ver, tem até algumas coisas assim no chão. Mas foi o que eu disse, justamente eles descem por causa do peso. Mas ó. Sobe tudo de novo e isso aqui tudo é um cachoeiro. Gente, se você ainda não é inscrito, passa lá no meu canal. Passa lá, mano. Passa lá, zé. É pirangina. Passa lá. Chega! Lá, zé. Tô de olho em você, viu? Tô de olho em você, viu? Eu também. E a gente tá parecendo quem tá no Jurassic Park, não parece? Não. A qualquer momento vai parecer um T-Rex. É o quê? Tem que ter uma pauta só. Família toda reunida. Foca. Acertou. Nossos youtubers, gravando tudo. Fica ligadinho aí no canal, hein? Me encontrei velho. Acertou. Logo mais. Tem vídeo novo por aí. Meu Deus. Aí, gente, como vocês podem ver uns cajus aqui, ó. Só que é artificial, com certeza. Uma ave australiana. Uma ave não identificada. É daqui pra pior, meu irmão. Eu não sei falar português. Hum, é mesmo? Olha o tamanho do caju. Nossa, cura. Olha o tamanho dessa passagem. Vai dar uma parada aqui. Caso de quem, ó? Caso dos Hobbits. Por quê? Se você já assiste o Harry Potter. Isso aqui? Eu não entendo. Não, é só a porta dos Hobbits. Eu não entendo é nada. Eu nunca nem assisti. Marcos disse que tinha uma cobra aqui. Vamos ver. Cadê a cobra? Ali. Tá vendo? Aonde? Tá vendo. Tá vendo, não? Aonde? Tá lá no final. Tá lá no finalzinho. Aonde? Tá vendo, não, Maicon. Em cima da árvore? Não, em cima da árvore não. No chão ali, preto. Tá vendo, não? Ali, ó. Tu tá indoidando. Terceiro. Se vocês darem um zoom, pessoal, dá pra ver. Um negócio preto. Dê zoom aqui. Cadê aonde daqui? Bem ali, ó. Tá vendo? Bem ali, ó. Aqui? Aqui? Cadê? Pera aí a minha mão. Cadê a minha mão? Aqui? Aqui. Nossa, que medo. Droga. Morri de medo. Falei na trollagem? Se vocês querem trollagem no meu canal, dá um like aí. Já se inscreve no canal. E deixa um comentário. Marcos, faz trollagem com Maicon. Não. Se você fazer isso e compartilhar pra todos os seus amigos, pra ele comentar isso no vídeo, eu vou dar um coraçãozinho em todos os comentários aí, beleza? Primeiro link da descrição aí, tá o canal dele. É. MSS Vini já vai se inscrevendo ali. Que já tem... Eu vou gravar uns vídeos. Por enquanto só tem dois, né, Michael? É. Por enquanto só tem dois, mas eu vou gravar. Vai ter Minecraft Bedrock e Java aí pra vocês. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. E foi uma... E trollagem com ele. Tá. Aí, gente. Seguinte. Meu amigo, vocês estão gostando do vídeo. Se estiverem gostando do vídeo, já deixa o like aí. Se inscreve no canal, porque esses vídeos aqui, meu amigo, são top. São insano aqui, mostrando pra vocês como é a nossa cidade aí. Quem vê de fora os vídeos. Muitas pessoas aí que me assistem são de fora e de outros países. Então, você aí que se interessar em vir pra cá, pra Natal. Tô te mostrando alguns pontos turísticos aqui. Então, deixa o like, se inscreve aí. Você que não é inscrito. E compartilha aí pros seus amigos pra gente alcançar e aumentar essa família. Rumo a 1K, até o meu aniversário, que é dia 23 de 10. Em outubro. Então, eu quero pegar essa meta de mil inscritos. Então, compartilha aí pra todos os seus amigos pra gente chegar o quanto antes. Gente, editou a música de tensão. Vem cá. Quem pegou esse pedaço de madeira? Música de tensão. Essas madeiras aqui ficam segurando aqui, ó. O tronco pra não descer. Porque vocês podem ver, ó. Tão a maioria no chão por causa do peso, como eu falei já pra vocês. Mas isso aqui, ó. Olha só. Arruma de galho. Isso aqui tudinho. É 1K joeiro só. Olha só que louco. Gente, parece que vai cair na nossa cabeça, não vai? Cadê pai, minha mãe? Estamos perdidos? Vamos virar o berguiz de novo, que nem o vídeo anterior. Pois é. Modo berguiz ativado. O que será que a gente vai comer? A gente bebe mijo de sapo. Sapo. Que nojo. Tá fora. A gente tá perdido. E agora? O que a gente faz? E a gente come perereca. Eca, que nojo. E nós estamos perdidos. A gente tem que encontrar a população novamente. E agora? É, a gente tem que encontrar a população novamente. Eu não tô vendo população, não. Nem eu. Não eu. Eu não tô vendo população. Eu não tô vendo. Peraí, acho que achei alguma população. Eita. Papai, mamãe. Acho que são nossos pais. Vamos, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Ah, eu vou cair. Pai, corre. Ah. Eu vou ficar só. Vem, berguiz. Eu sou o quê? Berguiz. Vem quem? Vem o quê? Berguiz. Peraí, fala de novo. Vem o quê? Você é o berguiz. Ah, berguiz. Fechou. Dres gril. E aí, já não daram muito? Sim. Ah, eu tô doida. Ah. E aí, gente? O que vocês estão achando do cajueiro aí? Lindo. Já vieram quantas vezes aí vocês? Primeira vez. Aqui dentro, né? Cajueiro. Uma maravilha, né? A natureza de Deus, do Criador. Porque você vê, aparentemente, são várias raízes. Porém, é um pé só de caju. E aí, ele foi crescendo. E as raízes, pelo peso dele, encostou no chão. E aí, foi nascendo o outro. Nascendo o outro. Tudo de um pé só. E essa maravilha, essas coisas, é feito pelo Criador. Deus. Toda honra e glória vem ser dada a ele. Muito bom. E tu, mas, o que você tá achando aqui do cajueiro? Calma aí, berguiz. Eu achei muito top. Toda a estrutura daqui, tá pra depois construir uma mansão da floresta. Depois, no meu mundo Minecraft, eu vou me inspirar aqui nesse cajueiro pra fazer minha base. É isso aí. Muito bonito, muito bonito. Ah é, gente? Se vocês querem vídeo de amangueira no meu canal. Ô, menino, fala do seu canal. Eu tô fazendo nesse ano, meu parceiro. Como vocês podem ver, todo mundo tá com a camisa do canal, meu amigo. Essas camisas ainda não estão em lugar nenhum pra comprar. Mas, quem sabe aí, daqui a um mês, eu acho que eu vou lançar essas camisas. E quero ver todo mundo vestido com a peita do canal. Então, é isso. Quero ver, hein? Vai ser poucas. Ai, do meio. Ai, do meio, menino. Ai, do meio, menino. Vão ser poucas unidades. Então, você aí já corre, porque tem pessoas já entrando em contato comigo e querendo essa camisa. Então, você aí, fica esperto, porque senão você vai ficar sem essa camisa linda ali do canal. Então, é isso. Bora lá. Daqui a pouco a gente vai embora. Eu vou mostrar aqui o lugar pra vocês. Vai do meio. Eu tenho probleminha. Dancinha do caju. Dan 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 dan, dancinha do caju. Dan 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 dan. Você é maluco, é? Dan dançinha do caju. Ai, 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 ai. Ó, vai. Vamos mostrar nossos superpoderes. Eu quero que você faça seu poder da mente e isso abra lentamente. Vai. Vai, levanta, levanta, levanta. 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 Nossa. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Esse é o poder da mente dele. Olha, olha. Nossa. Meu amigo. Poder da mente. Olha lá o poder da mente. Olha o poder da mente. Gente, pra vocês terem uma noção, olha aqui, por cima aqui, aqui, tipo um cartazinho que tem na parede. Tem aqui mostrando por cima de como é o cajueiro. Seguinte, pra vocês terem uma noção de como ele é o maior cajueiro do mundo, ele foi registrado pelo Guinness Book no ano de 1994. Ele foi registrado em 1994 como o maior cajueiro do mundo, aqui, como eu tô dizendo pra vocês, o maior cajueiro do Brasil e provavelmente do mundo. fica na praia de Pirangia, 28km de Natal, Rio Grande do Norte. Tem aproximadamente 90 anos, ainda frutificando e abrange uma área de 7.300 metros quadrados. Sua copa corresponde a um agregado de 70 cajueiros de porte normal. Porém... Então, rapaziada, a gente acabou de andar aqui pelo cajueiro todinho. Não filmei realmente tudo, porque senão ia ficar um negócio repetitivo. É meio grande já o cajueiro. Então, eu mostrei as melhores partes aí do cajueiro pra vocês. Aham. Eu tenho um probleminha. Então é isso. Vou finalizar o vídeo pra vocês. Espero que tenham gostado. Deixa o like aí. Se inscreve, você que não é inscrito, e comenta se você gostou e qual... E qual... E qual o próximo ponto turístico que eu gravo pra vocês aqui. Então é isso. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Se inscreve no meu canal! Outra vez? Fui! Vai, dá o fui lá. Fui! Não, direito! Não, calma aí. Fui! 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 Fui!